Esse é o Acápsulo, e nós vamos falar da busca da Apple por proteger a marca dela da maçã em todo o mundo. É impressionante como é que eles estão chegando a níveis realmente de implicar com papelaria familiar nos Estados Unidos, porque tem o nome Apple em algum lugar ali do nome. É o que eu falo pra vocês, esse negócio de propriedade intelectual é um erro desde o início, isso daí, o pessoal vê isso como, não, mas se eu não tiver a minha marca, o que vai acontecer e coisa e tal. E no final das contas, o correto é você entender a marca apenas como uma indicação sua, não é sua propriedade. Outras pessoas podem usar a sua marca também, a questão toda é o cliente final poder garantir a origem do produto, saber que veio de você ou que veio de outra pessoa que está usando a sua marca. Esse é o ponto, apenas isso é muito fácil numa economia com a informação ampla e disponível como a gente tem agora. Essa notícia aqui foi sugerida por Limão Mordido Não Tem Patente, Osvaldo e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, como eu falei pra vocês, é um ponto que muita gente tem dificuldade. Tem muita gente que concorda com quase tudo no anarcocapitalismo, no libertarianismo, mas acharam que a propriedade intelectual existe, não sei o que lá, mas eu trabalhei, fiz alguma coisa, como que aquilo não é meu e coisa e tal. E eles não percebem o problema dessa ideia que justamente isso corrompe a ideia de propriedade. Uma propriedade intelectual não é propriedade, né? Enfim, eu já falei sobre isso em detalhes no meu vídeo, Quem Precisa de Propriedade Intelectual, lá no canal Ancapsul Classic. Vou deixar o link do vídeo aqui na descrição pra quem quiser saber em detalhes por que o libertarianismo não reconhece propriedade intelectual. Mas aqui a gente vai falar sobre um caso específico, um caso absurdo, que é o caso da Apple. A Apple, vocês sabem, é o fabricante do iPhone, tem uma marca muito conhecida da maçã meio mordida e coisa e tal. Desde os primórdios da Apple tem essa marca, é uma marca muito valiosa, não tenha dúvida, e tá registrada desde todo o tempo. Aqui no Brasil, a palavra iPhone, parece que a Gradiente registrou Gradiente iPhone antes da Apple. Aqui tá dando uma confusão danada, mas isso daí é detalhe no final das contas. Eu já falei que eu acho que não vai dar em nada esse julgamento. Vão acabar dando pra Apple, eles só tão querendo forçar uma barra pra ver se a Apple dá um trocadinho pra Gradiente. Pra Gradiente é indústria nacional, não ficar chateada, né? Mas enfim, o que que tá acontecendo aqui? A Apple tá indo atrás de uma associação lá na Suíça chamada As Frutas Suíças. Les Fruttes Suisses. Eu não sei falar suíço, mas enfim. Olha só como é que é o logo dela. Cara, não tem como confundir esse logo aqui com o logo da Apple. O que a Apple tá querendo é patentear a maçã. Ela tá querendo não que a maçã como um todo seja uma patente dela, né? O que é uma coisa complicada, porque, repara, essa associação aqui parece muito mais representativa de maçãs propriamente dita do que a Apple. A Apple faz produtos eletrônicos. Ela escolheu o nome Apple porque quis, né? Por isso escolher qualquer outra coisa. Isso aqui não. Aqui ele realmente fala de maçãs e coisa e tal, né? Então, e o símbolo não tem nada a ver com o da Apple. Dá pra ver claramente que não está querendo imitar o símbolo da Apple, né? Que seria a coisa que realmente poderia confundir as pessoas, né? Será que alguém vai olhar pra essa página aqui e achar Ih, caramba, a Apple agora tá vendendo pêssegos e nozes e coisa e tal. Não, não tem chance de confundir uma coisa com a outra. No entanto, tá rolando essa grande ação lá na Suíça contra essa associação aqui por conta desse símbolozinho aqui. E não é a primeira vez que a Apple faz esse tipo de coisa. Por exemplo, houve um aplicativo para Android e pro iPhone também que usava como símbolo uma pera. E a Apple não deixou. A Apple entrou na justiça contra o aplicativo pra tirar a pera. Por quê? Ah, porque a pera é parecida com a maçã. Peraí, então quer dizer que a Apple vai... Qualquer fruta é meio parecida, né? Se for uma laranja também, a Apple vai entrar com ação contra também? É, exatamente. Olha só. Aqui, ó. Não, não vou falar outros... Eu vou falar sobre a laranja daqui a pouco. Aqui, ó. Tem aqui a Apple Route, que é uma... A rota da maçã. É uma rota turística na Alemanha pra pessoal que gosta de bicicleta. Aí você passa por vários lugares que tem maçãs e coisa e tal. E, olha só, a Apple não deixou também. Também brigou na justiça contra este logo aqui lá da Alemanha, né? Caramba, não tem como confundir. Não tem lógica nenhuma a confundir. No entanto, ela entrou na justiça. E aquele negócio, mesmo que o pessoal aqui... Ah, vamos enfrentar na justiça. Quem sabe a justiça não dá ganho de causa pra eles? Mas lembra, tem que contratar advogado, tem que contratar gente especializada em propriedade intelectual. Essas coisas não são fáceis, né? A pessoa acaba tendo um prejuízo grande, mesmo se ela tiver razão, né? E aí, no final das contas, no final... Mesmo que a Apple perca, que a empresa continue... A Apple continua entrando contra essas empresas. Por quê? Porque muitas empresas pequenas não vão ter grana pra bancar esse tipo de ação na justiça. Acabam desistindo de usar a marca, né? Então, é o caso de uma papelaria familiar que tinha o nome PaperApple. PaperApple é o nome da coisa, um pequeno negócio lá nos Estados Unidos. E teve que mudar de nome porque a Apple entrou com uma ação contra eles por usar o nome PaperApple. Olha que coisa, né? E aqui, ó. Aqui tem vários outros exemplos de várias ações que a Apple tá agindo no mundo todo, né? BlueApple Electric, que tem uma maçã aqui, tem outra aqui. Aí tem laranja também, estão cobrando a laranja. Aqui, limão aqui, ó. Também estão botando limão. Qualquer coisa que pareça com uma fruta, não pode porque a Apple já escolheu que fruta é dela, né? É uma coisa que, sinceramente, só mostra o absurdo que é a questão de propriedade intelectual, né? O pessoal vê com esse negócio de, não, vai proteger a minha marca. Vai proteger nada, cara. Você que vai se ferrar com isso daí. Porque alguém grande vai querer fazer bullying e vai te proibir de usar a sua marca, no final das contas. Enfim, é isso daí. Propriedade intelectual é um erro enorme. A Apple tem dinheiro pra caramba. Ela pode se dar ao luxo de ficar brincando de proibir todo mundo de usar maçã. E é isso daí. Daqui a pouco, meu amigo, na hora que você comprar maçã no supermercado, você vai ter que deixar um dinheiro com a Apple, porque ela vai cobrar pelo royalty da árvore, né? A árvore que fez aquela maçã copiou o logo da Apple, né? Fico imaginando no futuro o pessoal falando, não, é uma fruta que imitava o logo da Apple e coisa e tal, né? Vai ser isso, pelo visto, né? Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.